Bom dia meu povo, aqui é o Paus em Prantil com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês. Hoje vamos falar do Abil, uma fruta deliciosíssima, raríssima, gelatinosa, da polpa meia virgosa, mas bastante deliciosa, gente. A fruta do Abil, gente, ela não cai do pé, ela amadurece no pé e apodrece lá mesmo, se passando no comer. E para você comer ela, gente, essa fruta aí, eu vou estar botando aqui em cima, aqui em cima, a imagem do Abil, para vocês verem, gente, essa fruta aí, para vocês comerem ela, vocês tem que tirar ela e tem que deixar, gente, é descansando durante 24 horas até 48 horas para sair o látex que ela tem, como se fosse uma jaca, como vocês estão vendo aí. E hoje nós vamos estar trazendo esta aqui, é dessa maravilha aí. Muitas pessoas devem conhecer o Abil, muita gente faz geleia, é doce, isso, aquilo, outro. Aqui é onde nós estamos fazendo aqui, gente, é um sítio da minha avó, eu estava ventando muito aqui. E a gente estava passeando aqui, hoje, dia de domingo, né? Aí eu vim, vim o pé de Abil e eu me lembrei que a gente estava com essas estaquias lá, estava com as mudas, e que nós íamos precisar ter que estar mostrando a vocês aí, o passo a passo aí, tudinho. Nós começamos, nós começamos por essa, por essa belíssima prota aqui. Eu estou tentando fazer focar as suas raízes, mas a câmera não está querendo ajudar muito não, mas... Vocês vão ver, gente, as remudas estão todas, estão vivas, gente. Ela está assim porque já faz, já uma hora, que está fora da terra, nós tivemos que... Como vocês estão vendo aqui, ó, já está na emenda, gente. Quando vocês forem cortar o galho, vocês tiram o galho que seja da emenda da ave. Para quê? Para assim, facilitar as germinações das raízes. Vocês estão vendo, ó, gente, a Abil, gente, quando você vai tirar a sua galha, ela solta um leite. Ela é parecida com a jaca, ela tem aquele látex. É, porém, gente, a fruta é uma fruta bastante refrescante, gelatinosa e bastante, bastante deliciosa aí. Vale muito a pena aí você estar querendo aí germinar seu galho e fazer várias outras frutifas. O procedimento é o mesmo, é aquele. Você vai pegar um copo de descartável, vai furar embaixo, vai botar a areia lavada aí. Como vocês estão vendo, é... vai botar a areia lavada. E qual vai ser o procedimento depois da areia lavada, gente? Nós vamos... Deixa eu estar ajeitando aqui a próxima. Depois da areia lavada, qual vai ser o procedimento, gente? Nós vamos estar utilizando esse produto aqui. E é o... Hormônio e ácido endobutílico A e B. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse produto. Aqui, ó. Nós vamos abrir esse produto. Vamos pegar a nossa estaca de abril já preparada. Vocês podem vir aqui, ó. Para ver se foi tirada a emenda. O que vocês vão fazer? Deixar duas folhinhas na ponta. Para nós sabermos se está indo bem ou não. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão enfiar aqui, ó. Se eu aqui... Você vai deixar aí dentro, aí, durante... Três minutos a quatro minutos. Aí. Mas, pois, eu não quero enraizar uma galha só. Eu quero enraizar várias galhas. O que é que eu faço? Você pode botar, gente. Uma xícara de colher. Meia sopa de colher. Daquela de usar de açúcar. Aquela colherzinha pequenininha que você tem naquela... Botar uma colherzinha daquela rasa. De meio copo de água. E você vai botar suas estacas dentro. Durante um período de meia hora. Não pode passar, porque senão mata a planta. Porque esse hormônio é muito forte. Esse enraizador aqui. Não tem frescura com ele. Se botar estaque, ele enraiza. Ele só não vai enraizar um galho morto. Mas, se tiver verdinho. Verde é com ele mesmo. Depois desse procedimento aqui, gente. O que é que nós fazemos? Nós vamos enfiar... Todo o nosso material dentro da areia, gente. O que é que vai fazer? A areia está meio dura. O que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos estar enfiando toda a nossa estaca. Gente, essa estaca vai permanecer aí, gente. Durante um processo de 24 horas. Ou até 48 horas. Num local sem ninguém chegar lá. Depois desse período, você vai tirar... Vai aguar sua planta. E vai deixar sua planta novamente num local totalmente preservado. Num canto do seu jardim. Não deixando lugar que não bata sombra. Nem nada. Você vai ter uma muda dessa. Belíssima. Que vocês estão vendo aqui. Da bio. E essa muda aqui, eu não vou morrer não, gente. Que nós aqui não perde nada. O que é que nós vamos fazer com essa muda? Ela em seguida aqui vai para a água. Vai se hidratar de novo. Suas raízes. Depois vai tomar um hormônio. Para depois ir para o chão de novo. O resultado é esse. Que nem vocês estão vendo aqui. Como vocês estão vendo. O resultado é esse. Tudo enraizado aí. Lembrando, gente. Quando você for estar tirando as folhas. As folhas da bio. Ela solta leite. Acabei de te torar aquela folha lá. Olha. Você está rindo a puta dela. Pronto. Ela solta leite, gente. Não se preocupe. Porque isso não vai matar sua planta. Viu? Isso não vai matar. É um látex. Parece com o jaca. Mas é dela mesmo. No fruto tem bastante isso. Mas não atrapalha de comer. Se deixando 24 horas. Depois de ter tirado o fruto do pé. Isso aqui tudinho sai. E dá para você comer bastante. Bastante legal. Então o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Já explicamos como fazer. Um domingão aí. Bom domingo para todos vocês. Quem for inovar no canal. Se inscreve no canal. Para estar acompanhando as próximas notificações. Compartilhe com tuas amizades. Dá um joinha aí. Para ajudar o canal a crescer. Amanhã nós estaremos aqui. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo programa. Com mais uma próxima notificação para vocês. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.